Olá, tudo jóia? Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no nosso canal. Fiquei um pouquinho longe das gravações, estava envolvido aqui com mudanças, sabe como é que é a correria, ter que mudar o endereço de tudo e tal, mas estamos retornando aí às nossas gravações. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante que é o Data Table, que é um plugin JS muito utilizado no mercado, já pouco antigo, e é bem legal aqui para a gente poder aplicar, bem fácil. Vou aplicar aqui algumas formas de a gente trabalhar com ele aqui no nosso código. Então aqui na documentação do Data Table nós temos aqui como a gente pode usar, é bem simples. Vou trabalhar aqui também com o CRUD que nós estávamos fazendo em vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui de como nós construímos esse CRUD. tem algumas implementações legais com o log, vou deixar o link aqui do log, beleza? O vídeo do log, para você poder estar vendo lá. Então aqui nós temos uma tabela bem simples, né? Aqui a gente não tem ordenação, não temos filtros, né? Então o Data Table vem para resolver esses problemas, além de várias outras funcionalidades que dá para você gerar em PDF, em Excel, né? Muito bacana. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui no ForDevs, tem um gerador de CPF, e a gente está validando o nosso CPF, então dá para a gente colocar qualquer coisa. Vamos inserir aqui o novo cliente. Vou colocar esse exemplo mesmo, Paulo da Silva. Aí vou colocar aqui o CPF, ele é só para passar aqui o .com, e o CPF aqui embaixo. Beleza, cadastrou. Beleza, inseriu. Vamos gerar um outro aqui. Vou colocar aqui Angela, de teste. Vou botar a mesma coisa aqui. E o CPF dela. Vamos gerar um outro CPF. É... Da Silva. Beleza, está aqui. Beleza, então eu tenho três usuários aqui, beleza? Três clientes. E eu quero filtrar, eu tenho uma pesquisa grande, né? A paginação também, esse plugin ajuda bastante, isso tem mil registros aqui. Então é legal que ele já pagina para você, pagina um, dois, três, quatro. E tem como você fazer uma pesquisa em todos os campos que estão sendo apresentados aqui em tela. Então vamos voltar aqui no nosso documentação, ó. O que nós precisamos fazer? A gente precisa colocar duas marcações aqui, ó, de CSS e JS, está vendo? Lá na nossa página. E nós precisamos também inicializar o plugin. Vamos abrir aqui, é... Como a gente pode estar fazendo isso, ó. Vamos instalar então via CDN, tá? Então eu vou copiar aqui, ó, os links do CDN, tá bom? Vamos colocar lá dentro do nosso projeto. Então está aqui lá o meu log. Vou deixar o projeto no GitHub aqui na descrição do vídeo, como eu tinha falado antes. É... Eu já configurei aqui meu env, tá? Está acessando aqui meu banco de dados. Então quando você for baixar o projeto, você configura o seu env. Roda os comandos que estão lá no readme.me do GitHub, beleza? Configura o acesso ao banco de dados local da sua máquina. Gera uma chave, tá bom? Aqui tem uma chave que eu coloquei. E deixei o true aqui, o app debug true, para a gente poder capturar erros, exceções que o framework nos apresentar, beleza? Então vamos abrir aqui no nosso app. Nós temos aqui, na verdade, vamos aqui ver o resource, views. Nós temos aqui o customer, né? Vamos abrir o layout. Deixa eu ver se eu estou usando o layout para essa página. Estou usando o layout app, beleza, está aqui, ó. Então, vamos colocar nossos plugins aqui, ó, dentro do nosso read. Temos aqui nosso read. Vamos colocar nossos plugins aqui, ó. Então está aqui o nosso estilo, beleza? E temos aqui também o nosso script. Esse script aqui eu vou colocar lá embaixo, depois do bory, para ficar, além de mais organizado, ficar semanticamente melhor para o nosso documento HTML, beleza? Deixa eu ver onde eu vou colocar. Vou colocar aqui depois do jQuery. Vamos abrir aqui, vamos fazer um comentáriozinho também. Está aqui. Aqui é data tables. E a gente cola aqui, beleza? Então é um cdn, então ele vai direto lá para a nossa pasta do data tables online, beleza? E vai usar ele. Pronto. Então está aqui, ó. Agora para a gente inicializar, bem simples. A gente pega isso aqui, tá? A gente vai aplicar via jQuery dentro do nosso, da nossa tabela, do nosso create, né? Tem várias formas de fazer isso, viu? A gente pode fazer aqui dentro do nosso layout mesmo. A gente não está nos validando aqui, o que nós fizemos inclusive nos toasts, fizemos mensagens de erro, né? A gente pode fazer aqui também, ó. Logo depois do data tables, a gente pode colocar aqui, ó. Pode abrir um script, né? Colocar aqui dentro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe, beleza? Eu vou usar uma classe. Toda vez que eu quiser chamar essa classe para aplicar nas minhas tabelas, fica mais fácil. Então eu coloco data tables. Então fica fácil, né? Então se eu tiver quatro, cinco tabelas numa view, é só eu chamar a classe data tables nos meus componentes de tabela, HTML. que ele já inicializa para a gente, beleza? Então vamos aqui no nosso index, né? Onde está a nossa tabela. Nós temos ela aqui, ó. Table, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. Depois esse aqui é o table do bootstrap, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Data tables. E vamos verificar no navegador se agora aplicou. Aí, ó, beleza. Já aplicou o estilo que a gente queria para o data tables, ó. Já está funcionando, ó. Ele já faz ordenação por CPF, ó. Ascendente, descendente. Tem aqui também por ID, tá vendo? 2, 3, 4, nome da pessoa, e-mail também, ó. Mas nós conseguimos marcar, deixa eu ver se dá. Dá para você ordenar por mais de um campo. Se você ficar segurando o shift, ó. Aí eu quero por nome e por e-mail, ó. Também dá. Para você fazer essa ordenação. E aqui tem o nosso search, né? Se você quiser... É... Pegar e pesquisar. Eu vou colocar agora as silas. Então ele já está em tempo real, as silas. Então legal, assim, uma coisa que você poderia... Você está economizando um tempo aí de desenvolvimento com back-end, né? Para você fazer isso aqui e... Como as linguagens que a gente usa aqui, que é o Largo, né? São linguagens server-side, ou seja, tudo que faz... Tudo que a gente trabalha é do lado do servidor. E a gente renderiza isso e interpreta isso do lado do cliente. Então para a gente ficaria muito custoso fazer essas pesquisas. Imagina, se você toda hora quiser pesquisar alguma coisa aqui... É... Com o PHP, a gente fazia um request, verificaria o banco de dados. E ele te entregaria todos os dados que você pesquisou, né? Ou não, ou daria essa mensagem que não foi encontrado. Então... É legal do JavaScript que ele já resolve esse problema, né? Porque é uma linguagem que trabalha do lado do cliente. Então o client-side. Né? O client-side. Então ele manipula muito bem o DOM, que é esse... Todos os componentes e eventos do HTML, né? E alinhado com o plugin do jQuery e o datatables, né? Implementado dentro dele. Então é bem interessante, né? Então o que dá para a gente fazer aqui também, ó... Nós temos aqui... Está tudo em inglês, né? A gente pode mudar isso aqui também para... Para português, ó. Nós temos aqui do lado... Vamos subir aqui, ó. Temos aqui no meio do manual, ó. Internalização, ó. Então aqui você tem algumas... É... Você consegue alterar, né? Toda a linguagem do seu plugin, beleza? Seja linha por linha. Então, por exemplo, onde está escrito... Onde está em processamento. Aí você pode escrever o que você quiser, né? E também você pode publicar o arquivo de tradução, né? Dessa linguagem que você está trabalhando. Às vezes você está trabalhando com inglês, português, né? E tal. E você quer que isso seja dinâmico, né? E você pode colocar todos os arquivos de tradução dentro de uma pasta, né? O que a gente vai fazer hoje vai ser através disso aqui. A gente vai colocar manualmente tudo em português, tá? Então o que acontece? Esse plugin, ele já tem algumas... É... É... Contribuições no GitHub, beleza? Então aqui embaixo eu tenho o nosso Avable Translations. Então são as traduções disponíveis. Né? Vou clicar aqui, ó. Já vai abrir lá, ó. Então aqui ele já vai perguntar pra gente... Qual que é a linguagem que a gente quer? Vou colocar aqui português. É o que ele já tem para Brasil também. E o português de Portugal, né? Então tá aqui, ó. Bem simples, né? A gente... Só copiar isso daqui. Tá vendo? Tem uns... Aqui o pessoal que já fez a... A... Contribuição, né? É para... Para linguagem. Então é só a gente copiar isso daqui. E colocar lá. Beleza? Vou deixar essa página aberta. Deixa eu voltar aqui, ó. A gente tem que colocar um negócio antes, ó. Que seria o nosso language. Aqui, ó. Nosso language. Aí dentro do language, nós teríamos... Eu vou abrir aqui no meu layout, ó. Então é bem simples, hein? A gente abre aqui uma chave. Beleza? E aqui eu coloco o language. E aí... Aí a gente volta aqui no nosso... Aqui no português. É só a gente copiar tudo isso aqui, ó. Então isso tudo aqui vai ficar dentro do array language. Beleza? Então aqui é tudo que é escrito dentro do plugin. Tudo. Então fica à vontade para você alterar. Você pode alterar isso daqui. Pode propor também. Aqui no documentação tem como você ver também o repositório no GitHub desse Data Tables. Você pode propor também alterações, né? Tem como você usar também as traduções via CDN. Então sempre que tiver alguma atualização, ele já atualiza para você, né? É bem bacana. Então eu vou colocar aqui, ó. Então tá aí. Então beleza. Vamos ver se agora aplicou lá na nossa linguagem. Então vamos voltar aqui no projeto, ó. Então tá aí, ó. Exibir, resultados por página, pesquisar, digitar um termo, né? Mostrando de um a três registros, ó, nenhum registro encontrado. A gente pode alterar quem a gente quiser, ó. Por exemplo, aqui ó, digite um termo para... Ele só tem uma cortadinha, né? Mas por exemplo aqui, ó. Vamos procurar aqui, ó, digite... Ah lá, ó. Um termo para pesquisar. Digite o que deseja. Então aqui ele já vai aplicar. Beleza? E pronto, ele continua funcionando. Então é isso. É uma aplicação bem simples, mas bem usual, né? Você pode utilizar em todos os seus projetos. Aí fica a dica aí para você poder trabalhar com ele. Beleza? Então era isso que eu queria te falar hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi bem simples. A aplicação dele é bem tranquila, né? Do jeito que você está vendo. Tem algumas aplicações mais avançadas para o Larvel, né? É uma... Pode ser conteúdos futuros que eu vou postar aqui, né? Por exemplo, se você tiver muitos registros nessa tabela, ele já faz um server side, né? Então ele já traz os dados serializados. Então vai ficar uma busca mais tranquila para o framework, né? Para o seu servidor aí estar renderizando todos os dados, né? E é isso aí. Obrigado aí pela sua participação, seu conteúdo, seu joinha. Seu comentário é muito importante, beleza? E fica à vontade aí para sugerir novos conteúdos, novos assuntos para a gente estar falando aqui, beleza? E o código está disponível lá no GitHub. Fica à vontade. Obrigado e até a próxima aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.